Olha, a Polícia Militar do Piauí comemora hoje 182 anos de corporação. A programação prevê entrega de medalhas e promoções. Vamos ao vivo falar com a repórter Gorete Santos, que está lá no pátio do quartel do Comando-Geral. A gente já percebe muitos presentes aí, Gorete. Por onde vai começar? O que deve acontecer? Bom dia pra você. Bom dia, Tiago. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, a solenidade deve começar daqui a pouquinho, por volta de sete e meia da manhã é a previsão. Já muitos policiais, familiares também chegando aqui ao quartel do Comando-Geral. Pra essa solenidade, que é muito importante pra todos eles, são 137 promoções de praças e oficiais que devem ocorrer na manhã de hoje. Além de entrega também de equipamentos, alguns investimentos que estão previstos para a Polícia Militar. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Comandante-Geral da PM aqui no estado do Piauí, o Coronel Carlos Augusto. É um dia muito importante pra corporação, principalmente pra oficiais e praças também que serão promovidos. É um estímulo pra todos eles. Bom dia. Bom dia, bom dia, Gorete. Bom dia a todos que assistem a Cidade Verde. É verdade, Gorete, nós estamos comemorando nesta semana, domingo nós completamos 182 de existência. Desde que fomos criados lá pelo Barão da Parnaíba, certo, com apenas duas companhias, com efetivos de 309 homens. A Polícia Militar tem um serviço prestado à sociedade piauiense. Nós vivemos atrás de um sonho, de um ideal, certo, que é a paz social. Temos trabalhado aqui com mais de 6 mil homens e mulheres que fazem essa instituição. E este é um momento muito importante para a instituição, certo, é um momento em que comemoramos mais um ano de existência. É um ano em que é uma data de reconhecimento ao trabalho dos policiais militares, através das justas e merecidas promoções, certo. E esse é um desafio que perdurará aí por muitos e muitos anos. É um desafio que não é somente desta força policial, é um desafio sobretudo da sociedade. Assistir há pouco ali, com muita tristeza ali, aquele evento de assalto na igreja, mandaremos tomar providência imediatamente lá na área do nome do batalhão. Essa é uma rotina dos homens e mulheres da Polícia Militar, certo, é o combate ao crime no nosso Estado. Temos, como tenho dito, um desafio muito grande que não pode... A questão da segurança hoje, ela transcende, inclusive, a atuação de uma força policial apenas. Nós fazemos parte de um sistema, temos parte desta responsabilidade. Temos trabalhado bastante, dioturnamente, nos 224 municípios. Temos trabalhado aqui para recompor os quadros da Polícia Militar, para recompor as condições de trabalho do policial militar, oferecendo a ele um armamento adequado, o equipamento de proteção individual, viaturas adequadas, certo? Mas isso não basta, certo? Nós temos, é mesmo, é que chamar todos para esta responsabilidade. Nós somos um país que tem cerca de 60 mil assassinatos por ano, como tenho dito, morte matada, como diz o Caboclo, certo? E isso transforma ainda o nosso desafio, ainda muito maior. O senhor fala nesse desafio, que realmente é muito grande, e essa solenidade de aniversário da Polícia Militar coincide com uma semana muito difícil aqui em Teresina, né? Foram muitos casos de homicídios desde a última segunda-feira. O senhor fala da questão do desafio, para a sociedade, claro, quer ver a resposta, a polícia nas ruas, tentando garantir essa segurança maior. Há investimentos previstos também para que possa melhorar, dar um amparo maior a essa atuação da Polícia Militar nas ruas, coronel? Nós temos tido investimentos, Rorete. Desde que assumimos aqui, por exemplo, incluímos mais de 800 policiais, compramos cerca de mil armas, hoje todo policial, nós universalizamos, por exemplo, o uso da pistola .40, certo? Nós temos trabalhado a questão do equipamento individual, do colete de proteção individual, de melhores viaturas, certo? Nós temos prendido também, é bom que se diga, aqui nós tivemos essa semana com muitas ocorrências de homicídio, mas dois latrocínios que, como disse, que é o que choca o policial, é o que nos derrota, é como nós nos sentimos derrotados quando acontece um latrocínio de pessoas de bem. Porque muitas vezes as pessoas estão no mundo do crime, como foi praticamente todos os outros homicídios, estão no mundo do crime e nós não conseguimos evitar nem sequer a morte dele, nós conseguimos prender. E fazemos isso a reiteradas vezes. Por exemplo, o assassinato que houve, o latrocínio que houve ao lado do camarão do Elias, todas as pessoas envolvidas foram presas no outro dia pela polícia militar e pela polícia civil, certo? E entregue à justiça. Nós, como disse, somos parte apenas desta, de parte dessa responsabilidade. Compete à polícia militar prender juntamente com a polícia civil e os próximos passos, ele não é nosso, certo? Os próximos passos, que é de fundamental importância para a resolutividade dos problemas. Nós temos dito, reiteradas vezes, que neste estado ainda no Piauí, por isso eu acredito muito no que nós estamos fazendo, na nossa atividade de polícia, e agradeço aos mais de 6 mil homens e mulheres que cumprem essa missão juntamente comigo. Nesse estado nós prendemos. Praticamente não há crime, que não há uma solução, que não há um esclarecimento, inclusive para a população. E vocês da imprensa nos ajudam muito, que vocês acompanham todos os dias essas prisões, mostrando para a sociedade que nós prendemos, que essa é a nossa missão, certo? Nós temos algo que nos frustra, certo? Porque nós não conseguimos ver, certo? O fim da linha, digamos assim. Nós temos uma questão de legislação no nosso país, nós temos a questão de muitas vezes de interpretação também, alguém interpreta de um jeito ou de outro. Nós temos uma questão que eu defendo muito, porque eu não tenho nenhuma dúvida, nós temos uma geração aqui de pessoas, de usuários de drogas, que eles têm que ser encaminhados para tratamento. Esses usuários que, muitas vezes, na sua primeira ação de abstinência, eles cometem um homicídio e vai para os nossos números, vai para a dor da família policial militar, porque nós muitas vezes também somos vítimas. Mas o fato é que, como tenho sempre dito, a questão da segurança pública, ela, cada dia a mais, tem sido desafiadora para as unidades, para as forças de segurança pública, mas também para a sociedade em todo o país. Muito obrigada, então, Coronel Carlos Augusto, trazendo as informações aqui acerca dessas comemorações, a Polícia Militar. Viu, Tiago, aqui, além das promoções, a entrega de equipamentos também, coletes à prova de bala, vai ser entregue também esse caminhão aqui, que deve dar um suporte para a cavalaria, é o choque montado, chamado, é um caminhão aí que deve dar esse reforço maior na atuação de quem trabalha na cavalaria, que é necessário também, é uma modalidade muito importante, principalmente em locais onde há uma necessidade maior da entrada desses animais, exatamente pela dificuldade de acesso de outros tipos de transporte. Tiago.